Quem já teve aí que recorrer a empréstimos nos bancos e negociar taxas, com certeza percebeu que muitas vezes faltam o que? Informações, meus amigos. O que muita gente não sabe é que os bancos têm uma cartilha com várias regras para ajudar o consumidor endividado e até promover a educação financeira. Acompanhem comigo. O Charles tem na ponta dos dedos o orçamento da empresa. Sempre preocupado com a saúde financeira dele e dos funcionários, tenta ajudar com os cálculos e orientações. A melhor forma de contratar um empréstimo, a melhor forma de fazer um investimento, qual seria a melhor forma de poupar. A preocupação aumenta quando o assunto é conta em banco. A gente procura sempre estar atento aos nossos contratos, as formas como eles são elaborados, as taxas que são cobradas, se existe tarifa de abertura de crédito, se existe algum outro tipo de tarifa. Então a gente sempre procura estar atento a relação a essa questão e passar isso para os nossos funcionários, a questão da educação financeira. Qualquer descuido nesse sentido, as dívidas aparecem. Muitas vezes se acumulam e viram aquela bola de neve. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o número de inadimplentes no Brasil passou de 63 milhões de pessoas. Informação é a melhor maneira de evitar prejuízo para o bolso. Para isso, existe até uma cartilha da própria Federação Nacional dos Bancos com orientações aos clientes, direitos, deveres e o mais importante, uma parte dedicada exclusivamente sobre educação financeira. No normativo, são 19 artigos que definem diálogo e flexibilidade por parte das instituições na hora de cobrar juros, taxas e outros encargos. Em casos de contratempos, como desemprego, redução da renda, doença grave ou divórcio, por exemplo, é dever dos bancos abrir espaço para negociações individuais, analisando as possibilidades dos clientes. O objetivo é impedir o superendividamento. Quando você vai tratar com o banco, você sabe o básico e olha lá. Então, para o consumidor é muito importante saber a disponibilidade dos serviços, o que ele pode fazer se tiver problemas, as formas de contratação e, principalmente, saber se ele pode ou não contratar aquilo e haver rescisão. Por quê? Às vezes o consumidor vai se deparar com a informação de que o juro é alto. Então, ele pode procurar pesquisar em outros bancos para tentar juros mais baixos. Mas, apesar da cartilha ter sido criada pela FEBRABAN, os bancos não parecem fazer questão de divulgar. Tanto que a grande maioria das pessoas desconhece as regras. Não, essa cartilha eu não conhecia, não. Não conheço. Nunca ouvi falar dessa cartilha, não. Banco hoje de mexer é complicado, né? E eu, geralmente, só me estouro. Nesse caso, a dica é pedir um exemplar do normativo e buscar sempre o diálogo. Com a cartilha em mãos, ele pode ter as informações, às vezes, que o próprio atendente não tem como passar, em razão da sua extensão. Então, ele pode pedir isso, pode pedir também o Código de Defesa do Consumidor, que é obrigatório ter à disposição. É sempre importante o consumidor se educar também, buscar, questionar, para que aí consiga a informação da forma mais clara possível. Quanto mais você fizer empréstimo, essas coisas do banco melhor. Melhor para eles. E se você não pagar em dia, os juros estão bem altos. Tem que estar ligado. Se não, fica para trás. E não pode ficar para trás. E o meio de não ficar para trás, claro, é o quê? Com muita informação, por isso que é importante sempre buscar os detalhes aí para você não ser vítima de injustiças financeiras. É o que o entrevistado falou, né? O banco, ele quer o quê? Quer ganhar o dinheiro dele. Então, ele ganha dinheiro nos juros e tudo mais. Então, é importante que você também ali atrase parte das parcelas. Então, é importante para o seu lado se defender e buscar os seus direitos.